E o preço dos passos vão se manter inalterados nas carreiras de praia e do Mindelo, a tarifa é atualizada a partir de amanhã. Na cidade da praia, o passo normal é fixado em 2.900 escudos, o passo de estudante mantém-se nos 2.300 escudos e o passo de terceira idade em 2.100 escudos. No Mindelo, o passo de funcionário é fixado em 3.000 escudos, o de estudante em 2.050 escudos, o passo jovem em 2.700 escudos e o passo de terceira idade, 1.750 escudos.